Olha, eu gosto muito quando vocês comentam em meus vídeos. E uma inscrita minha deixou um comentário em um vídeo meu muito interessante. Dá uma olhadinha só. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou deixar pra você, aqui mostrando a tela aí do meu lado, sobre um comentário que uma inscrita deixou e perguntou como criar conteúdos de qualidade, conteúdo top aí, pra estar repassando pras pessoas que estão assistindo o seu canal no YouTube. Então nesse vídeo eu vou criar, na verdade, um roteiro que... Não, na verdade eu vou pegar o roteiro que eu esqueci, pegar o roteiro aqui, só um minutinho. Bom, é isso aí, ó. Bom, vamos lá então. Eu criei quatro passos pra vocês como fazer um roteiro aí e criar conteúdos top pra sua audiência, ou até mesmo se você queira criar uma audiência no seu canal no YouTube. Essas dicas aqui que eu vou dar pra vocês são quatro dicas que são essenciais pra mim, pra estar criando um conteúdo de qualidade pros seus inscritos, né, no seu canal no YouTube. Bom, a primeira dica que eu quero deixar pra vocês seria que você tem que saber o que você tem que falar, tá? Primeira coisa, na verdade, eu vejo que as pessoas, elas... Antes de ligar a câmera, ou às vezes até na hora de ligar a câmera, ela não sabe o que vai falar, na verdade. Ela não sabe qual o tipo de assunto. Ela não sabe falar o que que ela... Exatamente o que ela vai repassar pra sua audiência. E essa é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, se você queira passar algo sobre artesanato, você tem que pensar qual o tipo de artesanato. Será que é de fazer tiaras? Ensinando a fazer tiaras? Então, esse é um assunto que você tem que saber, né? Principalmente falar sobre ele. Mas, uma das coisas principais é o que que você vai falar pra sua audiência. Você tem que ter bem claro, nos seus vídeos, o que que você vai repassar pra sua audiência. Esse daqui é o primeiro passo. O segundo passo, ou a segunda dica, seria que você tem que procurar detalhar essa dica aí no vídeo. Você fala alguma coisa lá e deixa bem detalhado o que que você quer passar pra ela. As pessoas gostam muito desse passo a passo ou algo detalhado pra que ela não tenha nenhuma dúvida. Quando você sana, ou quando você tira todas as dúvidas dela, como diz aqui no próprio marketing aí, quando você acaba com todas as objeções do seu cliente, ela acaba satisfeita vendo o seu vídeo e dá o like, se inscreve no canal e até mesmo acaba comprando o produto que você indicar, tá? Então, esse é uma grande sacada pra você dar pra sua audiência. Outra coisa aqui, o terceiro passo, ou terceira dica, seria que você seja direto, tá? Não fique enrolando a sua audiência. As pessoas, elas gostam de ver vídeos diretos. Não fica enrolando, comentando uma coisa ou outra, algo do tipo, mas fale apenas o que ela tá interessada, tá? Tem gente que foge do assunto, começa a comentar uma outra coisa, nada a ver, e depois volta de novo. Isso dispersa muito a pessoa e ela não tá interessada em algumas coisas que não é coisas referentes ao próprio vídeo, tá? O próprio título dela, digamos assim. Então, você tem que ser bem direto, tá? O quarto passo, ou a quarta dica, seria que você tem que dar uma sacada pra ela. Uma dica aí, top aí, que ela fala, nossa, que legal! Essa dica aí que ele deu, criou muito valor no seu vídeo. Dessa forma, você agregando esse valor pra sua audiência, ela pode dar o like, ela pode se inscrever no seu canal, e como eu disse, ela pode até comprar o seu produto, tá? Muito importante pra as pessoas que estão começando aí, trabalhar com marketing de afiliados, saber o que ela vai falar dentro do nicho dela. Por exemplo, não adianta você entrar no nicho que você não sabe falar. Então, a primeira coisa é você entrar no nicho que você saiba, no mínimo, e que você também goste de falar sobre isso. Porque as pessoas vão notar que você gosta desse tipo de conteúdo. Você vai repassar pra ela no vídeo, ou até mesmo a tonalidade da sua voz, se você não tá aparecendo nas câmeras, ela vai sentir isso, ela vai sentir que você gosta de falar sobre isso. Então, isso também é muito importante. E se você não tem nenhuma noção do que você vai falar, procura no Google. Vai lá, dá uma googlada, digamos assim, né? Procura lá, escreve lá o assunto que você queira, do que você gosta, e assim você vai pesquisando o assunto. Se você souber exatamente do que você quer falar, por exemplo, nesse caso aqui, artesanato, procura lá como fazer tiaras. Procure outros sites, outros vídeos, assista ele, leia os artigos, e vai criando o seu roteiro. Não vou falar aqui pra você, pra você plagiar, clonar, ou algo do tipo, baixar o vídeo aí na internet, repostar, não, nada disso, tá? O que eu tô falando pra você, é pra você criar o seu próprio roteiro, tá? E assim você cria o seu roteiro, e depois ligar a câmera aí, fala na frente do vídeo, ou apenas grave a sua voz, né? E cria um vídeo de qualidade. Dessa forma que você cria um conteúdo de qualidade no seu canal no YouTube, nos seus vídeos, no caso. Então, respondendo aí, a uma escrita minha, que eu gosto muito que vocês deixem seus comentários, porque, dessa forma, eu crio conteúdo de qualidade também pra vocês. Eu gosto muito de, que vocês compartilhem, o que vocês acham, ou até mesmo, o que vocês acharam do vídeo. Então, já aproveitando pra você também aí, deixa aí nos comentários aí, o que você achou desse vídeo, e se você tem algum, algum conteúdo aí, que queira que eu fale aqui no meu canal também, compartilha aí, deixa nos comentários. E se você também gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí, porque assim, eu sei que você gostou desse tipo de conteúdo. Nesse quadro aí, DM responde, pra estar respondendo cada um de vocês aí, sobre alguma dúvida, né? Sobre marketing digital, ou negócios online em geral. Bom, então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí. Lembrando galera, amanhã estarei entrando ao vivo aí, na minha live aí, pra estar comentando sobre o meu curso aí, online, e vocês não sabem, do que eu estou falando. Eu vou deixar aqui um link aqui abaixo, na verdade, dois links. Um link, sobre o grupo, que estou compartilhando aí, sobre o lançamento do meu treinamento, mas também, sobre, é, um link também, do meu lançamento aí, do meu curso de marketing digital, tá? Então, já se inscreva agora aí, entra no grupo aí também, pra gente tá batendo papo aí, que a galera tá gostando bastante, tá? Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau.